Olha, pode vir para mim? Não tem espaço! Anda! Não tem espaço! Balen! Gostou dessa vantagem! Muita vantagem do meu gerente! Coz de bateria está chegando? Não tem espaço! Tenta! Não tem espaço! Tenta! Tenta! Ele vai ter seu poder! Atenta! Percebeu! Enquanto a rotação do meu gerente do meu gerente do meu gerente